Teidei o meu cachorro Dei aquele banho e aparei o pelo Pra dar uma boa impressão Fui um toque na escolinha De pompom e gravatinha Foi aquele corre, corre Que sensação Quem diria o meu cãozinho Chegaria de mansinho E seria o novo astro na televisão Ele é um colosso Eu não largo o osso E de onde eu já virei fã? Ele é um colosso E vem me acordar de manhã Ele é um colosso Eu não largo o osso E de onde eu já virei fã? Ele é um colosso E vem me acordar de manhã Sei querer incomodar Mas já incomodando Bom dia, cabrinho querido Bom dia, cabaixão E aí, portes? Tudo pronto para um...